E aí 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 Foi na casa que o conheço, é hora que o conheço. 39 anos de vida tão limitada que estabelecer para a casa dos homens. Daíno, existem mulheres e agregam somos por um grande e agregam. Por isso, o conheço estamos a casa das pessoas que estejam para tirar as pessoas que estão nos casados da casa, a casa está de viagem, Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. em meu março, para de trezeiro e da cuba, tudo igual a terra, conforme-teiro e da cuba, oão-deira-tuteiro e da cuba, oão na cuba, e ca-ca-ca-ca, oão na cuba, oão-deira-bazão e da cuba, a ct-ca-ca-ca, a ct-ca-ca, oão, a cuba, oão na bão da cuba, e da cuba, e eu estou ali que o que nós fazendo, mesmo que o que ele trabalha, o que ele trabalha em direto como é, algo assim está na grande e a gente faz um como se assaltar e tira a forma. Como se a nós nos trocarmos? Como se nos trocarmos? Como se escapar, os sorrisos para caram, os sorrisos para caram, o sentimento, os sorrisos para caram. Como se a nós, nós nos trocarmos a propílpida de um dos o que não é? as presóca e a Então, a gente tem que fazer isso. em primeiro lugar em que eu estou notar com de novas em um iria a punta chica pesada com dois anos de tem o tempo para uma outra coisa nesses muitos anos é porque eles estão sendo encontrado há um saino de para não ficar uma grande parte dessa forma porque ele não é mais o tempo no fracas pela compra Então o movimento foi feito sobre isso, Endes fizemos um pésar com cinco anos atrás, E então, vamos ter o Curio na verdadeiramente. Agora oimento a parte da sua tendência. O que é o que é o que é Tess Oitrido, que é ou o que é do Câmara, o que é o que é. Por que o outro nos conhece o que é? Muito obrigado a todos, mas são só quero fazer uma ideia que esteja na estrutura é só que deixe no subscrito a gente fica no link aqui o nosso canal, mas não então por que a gente quer ir mais a gente quer ir mais a gente quer ir mais em que a gente quer ir mais a gente quer ir mais para a gente quer ir mais para então o seu rosto e seu o seu rosto, se não quer ir mais para o seu rosto o mundo também trazendo isso o mundo está chegando a casa a gente tem que me desculpasse o mundo está se desculpasse os amigos estão se desculpando e não está a mesma mas o pessoal está aqui se desculpando a gente está aqui a gente está no arco Então, eles nos abrançam e salvemos para, e eles nos nos despediçam, que nos pagam para isso. E aí eles nos rodam para eles para? Assim, se transformam a lei para eles e e oなるほど. Os trabalhos para os livros deles, naos dos vídeos dos anos, eles nos rodam para nós. Então é assim que Os que não são mais gostos de comer um vosso, se est mayormente os jovens visitados, pois eles estão até o regressiono de vida. Então, quando o que você não está, ele se torna um grande jovem, mas nos trabalha com um diálogo, muita coisa com a bairro, muita coisa com a fuga, muita coisa com ele, mas tem que se rogar sobre isso. E já chegamos a um grande jovem, Vamos lá nem você. Então, nós estamos grátis livres. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. o nosso Deus terremoto o que todos os nossos bairros hábitos de cada um quando nós nos nossos bairros as pessoas não consto o que é obter você pode chegar para a eles mas isso aqui você pode desistir em busca para o cale o aqui não se senta para cima vamos fazer ii já vamos fazer hoje agora vim antes agora para a tatar aqui eles ainda já eu 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 Mas como você faz um bom funcionamento, eu tenho um que fazer. Quando eu tenho um trabalho, eu tenhoi um bom funcionamento. Eu tenho um bom funcionamento e um bom funcionamento, mas me afirma. Eles estão vendo a ser usado. Eles estão vendo a luz para os queam. Mas não é a luz para você quem está? Nós o mais é que ainda não tem ninguém. É que nós estamos vendo o que queridos. Nós estávamos por um que está no mundo, e o que estamos fazendo o que está no mundo. Nós estamos vendo a luz. Nós estamos vendo a luz. Nós estamos vendo isso aí. Nós estamos vendo isso aqui. Nós estamos vendo as pessoas. pelo 사랑 dos hermos e elevação mas uma numa da pessoa a mesma ita a a a execução a a não 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 O que o que eles estão no mundo é No mundo é um 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 beatazzi eusiai os eusiai excluiu . ex ex excluiu ex Então, a gente tem que se descanse e descanse. Teus�ira que ele não são crawling do deme assassino. Daneimo ele é só molendo e o muj salvation. Daneimo ele nunca pegou o no chão, quando as escalate no centro da Globo aqui consigo pegar o hammock. Quando o dinheiro não está havendo um problema, Deus restou em ir embora. Por si, aqui a força resolve esta parte do dormitório, durante o dormitório, enquanto Bol 립 não entrtor vz na mo Ignaine entregou com henza Nеровidade para o dormitório. Vê-me a sua vida, não há nada, não há nada. Na verdade, a gente tem que contar com a gente, mas em que o coração tem um encontro com você. Eles têm que ver a coisa, eles têm que ver o mundo, mas os amigos não têm que ver. Eles têm que ver com você. E eles têm que ver com você. Eles têm que ver com vocês. com isso. Não se arrumar muito. Se derruba, ela vira um grande ter um grande. Mas você vai morrer e morrer com tudo, só vai tomar um grande, ele vem um grande e atupar muito. Mas nós vamos arrumar mais de novo para o nosso pai. Só que criança, mas mas alianza do mundo tem glutatado. mesmo não ter uma olheira, as outras possui as pessoas não tiveram um problema, elas não teriam o que a pena. Porque estão apoiando, você não tem mais nada que porquem a gente que está fazendo, porque você não tem nem que o problema, não tem mais que a pessoa que ouvemos. você não tem mais nada que a gente tenha cuidado. A gente tem que fica em né, a pessoa é o que você faz essa fractura de dor de dor. Acho que com sido muito grande. . Existem nas nuvens de dor de dor para que elas se deixam em bolsa. Mas vamos conectar em cada um todo como que é. Mas gostamos do dor de dor de dor de dor de dor. Pero o dor de dor de dor é dor. Não tem isso, não tem nada. Não é só isso, não? Não é só isso. Não brilhassem os nossos homens. Não , então as pessoas estão rodando. Mas não a relação sua nessa. A gente não é para não. Não me lembro. Não consegui eles ainda. Vamos screenar por 15 anos para. 15 anos para o nosamento, Então, a gente tem que fazer isso. As pessoas que se o brilho conhecem as boas do trabalho, o pessoal que a gente tem que estarmos vivendo. Em caso de ir para o trabalho, o trabalho para o trabalho, o trabalho para o trabalho. O trabalho para o trabalho para o trabalho, o trabalho para o trabalho para o trabalho. Se inscreva no canal e no canal. o que temos coro , o que temos, temos boração essa é a melhor informação, temos que dividir gente nós temos que dividir gente temos que dividir gente você vai dividir gente você deve dividir gente você vai, a gente chama de que você porque tem que se dividir gente Nós estamos fazendo isso ao passo para a passo e passo para parar. Então, já nos vamos fazer o passo a passo a passo ao passo. Quando a passo agora, nós vamos fazer, nós vamos fazer. Nós vamos fazer isso ao passo a passo. Nós vamos fazer isso para a nossa casa. Porque nós vamos fazer isso. e o ódio, o que é isso mesmo? Primeiro, aí é o que eu vou fazer isso? Como vocês estão aqui? Se eu gostei, se você gostei, se eu gostei, se eu gostei. E se eu gostei, se eu gostei, se eu gostei, se eu gostei. Se eu gostei, se eu gostei, se eu gostei. Se eu gostei, se eu gostei. Eu gostei de me ter mais um abraço. a gente é muito bom o que você tem o que você tem a 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 O que temos a Boca da Roca? O que temos que fazer o boteiro, o que o boteiro é tudo o que acontece? Temos que no arrasar a cabeça de um país que está em algo. Viamos aqui no suporte. Vamos ver uma vez aqui, isso parece que se tornará-la. Vamos ver o caso do muetro da Roca da Roca. surpreendeada para a pela violação se torou emérarium. Morra a vida, escureрем essa neurotransmissão, ticketamасen, preventiveada é motherna comando, E a mais uma menção e bora para mim a menção e bora para mim e não vai ficar com por aqui형 que ele não vai ter deagedas na área do que a gente com ela tá hora de cobrou vencer vai ter uma procura no dom o bairro bairro da tocando a deang a gente vai te dar o que ele não vai vai para fazer a gente pra isso aqui ó o que eu Então, nós temos que fazer isso. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O fogo tem praticamenteante o do fogo... Um aumento do fogo tem exatamente o 3 você não pode ter ver isso um aumento do fogo Trên o fogo tem um aumento do sí Temos o fogo tem mais gente Seam Mas aquilo de ver que foi Isso é tudo Mas isso já está O fogo tem também O fogo tem tão grande Se inscreva no canal e ative o sininho, no canal e ative o sininho. Não consegui ver como você. Se inscreva no canal e ative o sininho. . . . . . . Para as pessoas se juntarem no mago da vida. Mas os sentarem no mago da vida. Em terceiro assim, em torno de nós, em torno de nós, em torno de nós, em torno de nós, não foi assistindo o mundo. Ele não foi de um trabalho. Nós com o que as pessoas se juntarem no mago da vida. Em torno de nós, agora é em torno de nós, do que eu estou fazendo no meu trabalho com 10 anos de vida e isso eu tenho que pensar em para estar aqui e mesmo eu não posso eu vou começar a falar em que eu não posso 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 o que vem da cidade de scared-seis da cidade e que é ainda mais de mais ficar só voltar para ficar a vida ficar com a vida ficar de como botasdiana vamos começar a chegar nascar três horas a 31 anos aqui está hoje em dia aqui agora, como se tem os morores, que chegam a forma de casa o que temos a forma de casa o que estamos vamos ser a a a eu 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 a liera de mais as ilumas Então quandoisa, uma vez janhão, os mestreタis que eu fiz, Existem de uma dor e podes que eu já vi. é para o E aí E aí E aí me conhecimentos Um não que vai dar umariedade já eu agradeço todos vocês eles eu sempreения amarrada Amém. Então, você conhece o que vocês escrevem nas escolas sobre o seu o seu projeto. Então, você conhece os seus representantes e o seu projeto. Olha aí o seu projeto em desenvolvimento. E aí que está decidindo que elevações no portão e o boteiro de Bateiro de Peña em mudeim details o pleino a O doutor de Trambam, O doutor de Tan Le do a mais no Se trata daum da daum de Trang Cova é um do o o Pai do Pai do Pai do O Hino O Pai do 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 Pai Sabe do Pai do Pai do Pai do Pai Voyage vai do Pai do Pai do Pai do Pai ae 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 Eurol Chia está aqui em casa, mas eu estou aprendendo, é isso é isso que eu vou ver Você vai fazer um no gosto de fazer um no meu filho Assim como eu estava em casa, eu estou trabalhando com no meu filho Em dia eu estou trabalhando com no meu filho Mas eu estou trabalhando com no meu filho Em dia eu estou trabalhando com no meu filho Eu estou trabalhando com o meu filho não tem que se concentrarmos. Isso é importante para o no poder. A parte do KDG se conectar na base que não conseguimos. E sót uma base para o que é. Isso é importante porque é uma base para o que é. De novo KDG se conectar na base que é uma base que é. De novo KDG se conectar na base que é de novo. Do KDG se conectar na base que é a base de 1,2 milha. Uma coisa e não me apaixonou uma coisa que é muito quente. Por exemplo, os mortos não se mudam só, mas ficam não conseguindo. Apoio era mais problemas no mundo está te incomodas. Ela não tinha acabado, não era mas do queijar e a denken ainda. Apenas sempre desigamos e a pressa do queijar fica. eles certos para o seu poder o mesmo kennen de sábado da casa da casa da casa da casa o ato a casa o da mãe praia a é na o tratou a a tarde a a a os famos Já estávamos com os nossos pais. Em contato com o pessoal, o nosso pai é uma mão das pessoas, mas não conseguimos fazer nada, mas não conseguimos fazer nada, mas não conseguimos. Mas nós já! Nós precisamos. Nós não conseguimos que o que nós estamos Nós nos cantamos. Nós não queremos que nós não conseguimos. mais um agora alguma coisa não pediu agora e eu e eu 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 Então, nós temos um uso de a cidade. Nós nos portamos um pouco mais muito pouco Em portamento é uma coisa muito mais fácil do país. Em portanto, o dia no dia Xem. É o dia a dia o dia Xem. Para um ir no dia de Alzheimer. Agora, então, os meus notos irão a limparada. Mas para limparada, o dia a dia de choses. Então, a gente tem que fazer isso. A South by Space A Out ou ou as ou E mesmo assim óbano, o que tem mais que levante ele ao invés de vidro Em todo o que ele dorme de cár thegore Quando eles procuravam o que ele dorme, o que ele dorme de vidro No dia em levante, ele dorme em banho com o cara Em todo o tempo, eles ficam na base de vidro Então ele dorme o dois por seis meses Então, a gente tem que fazer isso. Então, a gente tem que ver com a gente, que tem que ver com a gente. quem não chasing Yesrã, não Does Sirão afirmou o nome, porque eles 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 não 1995 definiam os Esses feeds para fazer o nome. Porque o homem becomes spouse e fede. filmar o qual é que é livre de Rabat hoje, mas que isso é feito em um livro a Pesci possível. Nós, nós estamos presos de Israã, nós fazemos que o PT pagamos para um livro, por quê o senhor está retratado, e tem que conversar para o UQI, a UQI, o UQI, a UQI, a UQI. Nós já nos professamos que o PT pagamos, que o PT pagamos, Me 화�ño tomou o marisão tá 300 pontos e ir cứond扯de tr الخosso, no final tem número de fatores. um Inscreva-se no canal, no canal e ative o sininho. O canal e ative o sininho à nossa história. E eu mais jantar. Nesse caso, eu não tive nada de ter que falar. Antes, eu me והi se desagrarmos como o Senhor Jesus. Até que eu não senti a vida. Você pode estar lá no meu coração, mas eu não tenho nada de ter que me agora. Só que eu fico muito até aqui. Eu não tenho nada de ter que no meu coração, Eu falei que o problema é que não fui não me derrotar, mas eu tava de descanso, mas eu fui te�� um pouco mais pra isso. E quando eu fui teando bom, eu consegui ter tido não sozinho. Então eu fui a melhorar e sentiando de lá fora. Eu fiquei sem tempo dessa checa, eu fui teando não me lembro. Então, nós temos que fazer isso, que nós temos que fazer isso. O que foi e a sua vez, as pessoas não vi muito mais. Botanho abençado é como elas nos apontar. É o que a sua ser como ele não nos apontar o pai. Mas só se transformar a camada pela camada pela de camada. A sua grandparents, o que se transformar a camada. Mas osamentos sempre têm um que a camada. Mas... Agora, se transformar a camada para o seu lugar. Em posicionar o que era na cidade. Lô ta che lê lá em gâng biển E aí E aí E aí Em lhe lô này con 3 Ou Em lhe lô Na 3 Eui Nó Eu Cô cháu Bọt bãi E aí Cô cháu E aí Em lâu Sao Mai Quê E aí Cô Con Tô Cô Cô Kô K Đã Bộ Chia Xanh Làm Quọt Chung Quênh Ro Tẳng Ai Eu Mas Sua Bộ Bom Cho Lê Ele Da Ka Então, eu tenho a ver com os riqueiros com as minhas, mas se você também refraçar a uma rua lá no dia. Eu também tenho a ver com os riqueiros que estão aqui, e eu tenho a ver com a gente que está aqui no YouTube, mas não sei. Mas eu tenho a ver com as minhas, como eu quero fazer isso mesmo. compilation com vocês Oi o 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 isso tem Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. ao mesmo tempo, na primeira vez que vou colocar aqui, para eu escolher. Eu passo a passo para dar, você acredita em ver você no final. Muitas vencem todos os detalhes. Você pode comprar esse tutorial, você pode comprar esse vídeo e desenvolver um vídeo. Ele não é sentido a uma coisa. Você pode fazer, porque as pessoas tiverem, Obrigado a vocês! Esta lembrou para dever ver dom США Isso haveria cada um assúir àangleira Toda umaida já ela esperar rádio para ver o tempo Usar com as homens que agora Ioi de ver! Uma mudança Ethiopia Eu tenho um pucar Digger aь em quem Mãe catá é Jog dar brows Sobre que eu quero não A�air E-sстói Eu sei propósito Me olhe para me Ele tem o nosso porque briga está no dia mas briga está na vida a unidade está ainda confiante as suas fritas os frouxos os frouxos os frouxos se solto as frouxas nós vi a frouxe por isso o próximo confiante nos frouxos no essa Mas é que eles também podem ter suas mudanças novos de docentes. Então, isso daqui de um rege uma estrela de os deus deus deus. O rege deus 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 deus. Pernambuco nos faz um tipo de dança, se tornando em se tornando a morte. Então estávamos. Por quê? Então não foi onde está. Então o momento está na sua gestão, Bela 1 de caos, É aualidade a bordo. De Neste encontrou, Bela 1 de caos, É a simples A gente tem que cumprir. Com a gestão, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quando nós vamos começar a falar, se derrte o que é a mais e mais. Então, nós vamos começar a falar sobre o que é a coisa que você tem que ser uma coisa que é, E o que você vai dar de um o a passageiro? Mas o que você vai dar de um ao dia? Fica minha cabeça toda a gente, então, você vai dar de novo. Então, você vai dar de um finalzinho. Eu vou colocar de um o o primeiro que eu vou levar a passageiro. Não tem o que você vai levar a passageiro aqui. Hoje você vai dar uma boneca todo o que você vai levou para você. Assim, você vai levar de um problema nenhum. Você vai levar de um. O nosso livro escrito O nosso livro Ela ainda tem um pequeno. A criança não tenha medo e não tenha medo. Mas a criança não tenha medo e não tenha medo. Eles têm um mesmo desenho, que têm um sonho em ser um bom para Jesus. Não têm um sobrante, não têm um sobrante um quebramento. Mas, nessa hora, elas têm um só de sermos, que não têm um grande Cristo nos carros, que não têm um bom muitas vezes, de vezem, confiados. Segundo ele-c� Rural, prescription cleansing da na 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 para na 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 na. Disp confessed se abandon comassard% 11 thứ 30 minutos. Já o nosso suportes, fizemos um pouco o que de um novo. Na tendo, eleva, eleva, eleva e o que outras pessoas, mas o nosso ser o que eleva, mas também ainda não tenha estado de umswissão, mas com seu, os bancos e o que devemos voltar para o mundo. Os bancos e o que devemos voltar para o mundo. Mas o que devemos voltar para o mundo, no plano de acagem, a realização dos trás de transformadoras do chão. Quando o homem dizia de que o homem dizia, não é muito importante. ele dizia de que o homem é de南ão os preosi e de grandhã. Nós temos um dos primeiros. Os empresários tinham um dos quintos novos, mas nós temos um dos de vôo de grande. Mas não tem a menor um rlg Quando a gente vê o que movimentos Então nãoicatei Vai ser um sucesso Para você que se apreasse Nosso a gente fez o estacionamento Nós estamos abredados Nós temos que nos ensinar Nósemos sempre alguém Nós temos que nos ensinar Nós teremos que nos ensinar Nós nos ensinar Nós nos ensinar Nós apres diamante Há que o Presta járou na cena, Existe a casa por 70 anos, Há que o Presta já chegou a ter uma cúm de mordes. O que há de novembrofo é um grande ato. As pessoas se comporam a com o nossoין, o seu destino é um grande ato. Ospeco é o nosso grupo. nós estamos disponíveis para todos os vídeos. O que é o que você sente, é que estão se comporam a batalha, com o esposo e o coração. O que você tem, o que você tem, tem que ver o seu destino. assim, salicamos também aqui ama todam a periódica também não vai perder os alianos amados são deslumos envisagens também tem manda 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 O mau verão de pai vamos tomar por lágrimas na hora, por ser secado de matizadas, por ser secado de matizadas e no seu camão. Nós temos tantas coisas nas, nosso casamento não, mas o nosso o nosso trabalho aqui no seu camão para casa e no seu camão para o vento de matizadas, ou então, nós temos uma sala de matizadas. Os irmãos podem entrar a matizadas em passarem a matizadas, e, no seu camão é se só não. mas os seus se cuidem das pessoas. Se se abançar, não tem cuidado para quem que decida. Mas e as suas verdades, não tem certeza. Só que se abançar, o Senhor? Não tem medo de decidir, mas não tem medo de dor. Não tem medo, mas não tem medo. Eles não tem medo. Não tem medo de decidir. Por isso, vocês não têm medo de cuidar. tornando os teus po caos da vida Pego do Pueblo e-cubu do corpo como uma caída de violência. Podemos dar um grupo para estribuir dentro do Pueblo do corpo. Vámos além. Esses da viagem. Por favor. Nosso. 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 Nasso. Para dar um grupo no qualificado. Nosso. Sono um grupo. assim que explicou.. Veja agora! Quando você está escrito aqui, para as marcas, para as marcas, para as marcas, para as marcas e. Caen as marcas aqui, e, consta no serenal, ainda não é um mal para o marcas, ainda não é um mal para o marcas, ainda não é o sal. Mas não é o sal, Porque não se tribula para você irá bairrž. Seja bem, a wireta lá você irá morrer ao 他. Quando você irá morrer, você irá morrer a uma vez que você irá morrer na a uma vez. Não se tribula pode ser sua vez que você irá morrer, é o mais risco, é o menos risco. Não se tribula é uma vez que você irá morrer para viver um lugar, você irá morrer. Meus filhos, as detto mal, são metas, se amam comu e se amam comoditas, têm pares e isofem e pertenso, os meus filhos não são inenso e sanos. Mas são presos para quem e a gente mais está muito bem. Vocês não podem ver se afirmas. As pessoas que, que vão ver se afirmas. Mas, quando você vai ver com as pessoas, não sei se afirmar. Não sei se afirmar que não se afirmou, mas não sei se afirmar. Não sei se afirmar. Quando você se afirmar, eles não se afirmar. Modいます e mas não é inspirado de não tenha mais abrigado por que não económico. Vocês viram agora depois. fazer uma luí appelle essa cura dela, que além disso aqui pesado vem... eles acabam de levar os parques de casa eles podem ter trazido no mundo que o mundo tinha aqui. Segundo, eles nos juntem ao mesmo tempo, quando eles me acompanham o tempo. Eles me acompanham o tempo de quando eu penso até lá. Isso me acompanham o mundo e eu sei com quem é o mundo. Bom, eles me acompanham o tempo. Mas, eles me acompanham o tempo. Mas eles me acompanham o tempo. Eles me acompanham o tempo. Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. o que eu vou fazer isso é o que eu vou fazer isso é 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 E assim, essências não são tão massa e feias do século. Que estão 0,005 de sozinhante. E assim, as pessoas não estão tão tão bem. Querem ter um brancinho no mesmo que não acontece. Vocês são muito mais querem. Nessas pessoas no mais querem do grupo elemão do século. Eu vou fazer algum lugar aí. Me 와m aqui para o pessoalmente. Então, essa é a lei que se transforma. Depois disso, ela se transforma noção. Eram você se transforma novas. Vamos transformar em um corpo. Então, essas essas questões estão saltando do nosso corpo. Porque a gente já se transforma os mortais. Eles levam vezes e não ficamos em donos espanso. Então, nós vamos levar e ao próprio corpo. Não pode chamar a língua do que você já faz isso. Eles têm esse nome muito fininho Eles não nos chamam muito tempo O pessoal dele está imponso Nós estamos de um ambiente Aqui temos o nosso ambiente A gente tem que usar o nome Nós vamos aos direitos Eu congelo a palavra Porque nós vamos fazer isso Nós vamos fazer isso Nós vamos fazer isso Nós vamos fazer isso E aí E aí E aí E aí E aí de novo É que é o que ele responde. Na verdade, ele nos dá o que ele nos dá para nós. Nessa forma é bem dizer que ele nos dá para nós. Na verdade, ele nos dá para nós sem ser. Nessa forma, ele nos dá para quem sabe. Ele nos dá para ela do mesmo, ele nos dá para nós. E aí E aí E aí E aí E aí com o verinho, nós estamos trabalhando na saúde, já que teve um tratamento, mas muita gente está adotando, não é? Não ou negara pela qualidade com essa gente. Até que você possa criar um tratamento, até primeiro a gente vai cair um tratamento para crescer de Kitty. Se você não for 1? Uma das vezes você tem um tratamento fracoalante, não confiável estaria em pegar os escl excessive 76 anos de deprimência não se confiar emRcy não se confiar emPriu ontem já não exige não se dizem sem sem eu tenho muita gente vai tomar aqui se eu não sei não é isso não é isso não é isso é isso não é isso não é isso não é isso que eu recouro Então, essa é a música que não dá. Essa é a música. Essa é a música. E aí eu vou falar que os irmãos estão em Bíblicos. E aí a música que é Pílulas e Pílulas, Essa é a Uldahora. Após o meu trabalho antes de ir à Udraí. Os mastigos já foram assustados, agora me enviamos a Udraí, e lá me a levar para abrir em seu corpo e atrasávassar na nada. Obrigado por contar para estudar um fogo. Cháinte a gente tentou esperando a ajuda de outros caras. Fugam nesta viagem, corta na meta. Esta foi a Udraí. Então ela não vai dar um dos clientes. Não vai dar um dos clientes, não vai dar um dos clientes. As pessoas estão aqui no funcionário. Temos as pessoas lá em casa e não vai dar um dos clientes. Mas eu estou a casa na minha casa, meus amigos! Não é possível do seu trabalho. Vamos avançar 2 meses. Não é possível. Nesse caso, você Quando você pequena, você escolheu um coração. Então, você tem uma resposta muito forte. mas não se donarmos o que foram ouçando mas não se retiramos então o homem mesmo se�nha o homem está pedindo o homem está pedindo o homem do homem a chocolate a sede o homem o homem o homem o homem a E o que você coloca na hora de comprar um pouco de dinheiro. Podemos comprar um pouco de dinheiro. Querem ter um prejuízo. Por que não支持, não se amarra tudo o que tem. A gente se tornou um pouco de dinheiro. Na hora de pegar um pouco de dinheiro por um pouco de dinheiro. Para não fazer dinheiro, a gente olha para um pouco o que querendo. Para o pessoal, não se leva a 30 anos. A gente sabe também que tenha reúdo o trabalho. a Eu acho que não compondo aqui sua vida. Os messages pelo Benfibliatismo semark naquele dia. Eu sempre vou fazer o vídeo do vídeo do vídeo, se vocês podem ver com o vídeo da vídeo, mas comentários te podem ver. Nigga você pode ver com o vídeo, então dê dúvida pra ver com o vídeo. Eu vou receber e próxima vez. A gente sabe que ela se transformou em um pouco de tempo, e ela se transformou em um pouco. Então, as pessoas que estão se transformando, se transformou em um pouco mais de tempo. Se me acompanhar, aqui eu gosto do grupo no lucho que teve, o grupo no mercado me deixou a hora e não se bore, a cara pôre quando a gente se brilha, ou seja, o grupo no local, o grupo no local, mas não se fornecer, mas o grupo no branco não se torne, mas não se torneu para o grupo no green, lidar derrota Para ela e o cabo que a dia Você whisper, pois gente que não se nos olhe da outra Então foi procurando a primeira vez Concordando a primeira vez Não com o mandamento doinka Não com mais 1 semana Mas quer sempre Onde tem Spjoz Não forma a partir que ele Eu estava tirando meu momento Onde ele estava exercassen Hoje que nós olhamos Barry e o pai o homem tem uma grande a mesma que ele chegou a fazer o homem foi uma coisa que ele chegou a ter que de ouvir almas não foi mais nada, mas o homem foi a saída o homem foi se avançou o homem foi uma pessoa natural o homem foi a escutada e o homem foi para tudo meu nome foi apenas o homem foi até a terceira Não é que isso é tão maior, mas não tem muita vida. Mas nós temos que fazer isso. Nós precisamos funcionar e que nós precisamos bem, não se detemos por isso é possível. Não entendo certo. Nós precisamos, não entendo nada. Se não o que nós precisamos, ele só vem e nos vamos, 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 vamos lá nós nos vamos. E nós teremos mais de como fazer a luz do mundo. Nós temos mais que nós vamos. Meu Deus é chegando em casa. Eu o use para tudo isso em casa. Temos uma carga de nada. Isso é o tipo de queda. Você pode pode chegar aqui em casa. Perseguida-se o que não era mais fácilmente? Desse é a coisa. Nós podemos chegar a casa para todas as coisas. a 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